Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma de nossas aulas, aula de matemática, essa para você, para você, aluno ou aluna do sétimo ano da nossa rede municipal de educação. Tudo bem? Bom, vocês já me conhecem, né? Eu sou o professor Riago Ramos, eu sou professor de matemática, venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima, certo? Eu tenho pele branca, meu cabelo é preto, estou vestido aqui com uma camisa preta e por cima um jaleco branco. Atrás de mim, cartaz da nossa Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. Valeu? Bom, preparado, preparada para essa nossa nova aula? Essa é a aula de número 17 e o que é que eu trago para a gente aprender nessa aula? A gente vai fazer, vai começar a operar com números inteiros, né? Inclusive olhando eles na reta numérica. Você lembra da nossa última aula? A aula anterior a essa, a aula de número 16? Se você acompanhou pela ordem direitinho, na aula de número 16 eu apresentei para vocês os números inteiros, né? E aí a gente fez coisas lá bacanas em relação aos números inteiros e nessa aula a gente vai aprender a começar a fazer contas a partir da famosa continha de mais, né? A operação de adição. Então, o objetivo da nossa aula é esse, aprender a operar, né? A somar números inteiros, tá? Bom, então para isso o que que a gente vai fazer? A gente vai lá para o nosso quadro, certo? Eu tiro essa tela, tá? É rapidinho e já coloco outra tela aqui. Às vezes eu olho para baixo só para ver os comandos direitinho. Então, vai aparecer para você já, já. Olha só, já está aí, tá bom? Bom, trago para você uma situação, né? Na verdade eu trago duas situações hipotéticas, certo? Significa que são situações que não aconteceram, são situações inventadas, mas que podem simular coisas que podem acontecer no mundo real, tá? Belezinha? Bacana, 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 bacana? Bora lá? Então, nessa primeira situação, vem comigo que eu vou fazer a leitura dela para você, tá bom? Então, suponha, suponha, né? Que em um determinado mês eu pedi 50 reais emprestado a um amigo. No mês seguinte, fiz um novo empréstimo com o mesmo amigo no valor de 30 reais. Se eu ainda não devolvi o que peguei emprestado, qual é o total da minha dívida com o meu amigo? Bom, eu sei que na sua cabeça você já fez essa conta muito rápido, né? Você já, com certeza você deve ter disse, ah, professor, o senhor ficou devendo essa quantidade aqui para o seu amigo. Mas eu quero que a gente encontre a resposta para isso usando a ideia de números inteiros, tá? Então, o que é que eu vou deixar combinado aqui com você? Vamos deixar combinado duas coisas, tá? Quando a gente tem dinheiro, quando eu tenho dinheiro, é uma coisa boa, tá? Sim ou não, é uma coisa muito boa, quando a gente tem dinheiro. Uma coisa boa é uma coisa positiva. Então, vamos colocar assim, ó. Se tem, se tem, se tem, é uma coisa boa, uma coisa boa é uma coisa positiva, número positivo, tá? Então, vamos colocar um sinalzinho de mais. Esse mais é para dizer que o número é positivo. Vamos deixar maiorzinho para você enxergar. Pronto. Se a gente tem dinheiro, é uma coisa boa, uma coisa boa é uma coisa positiva, tá? Belezinha. Mas, se a gente deve, olha só, deve, é uma coisa ruim, né? Se a gente está devendo dinheiro, é uma coisa ruim. Uma coisa ruim é uma coisa negativa, tá? Então, negativo, sinalzinho de menos. Olha só. Então, a gente vai analisar essa situação dessa forma. Então, primeiro, eu pego emprestado com um amigo R$50. Se eu pego emprestado esses R$50, eu fico devendo ao meu amigo. Fico devendo. Se eu estou devendo ao meu amigo, esses R$50 é negativo. Então, vamos escrever isso. Acompanha comigo. Olha só. R$50 é negativo. Então, a gente vai botar menos R$50. Belezinha. Prontinho. Daqui a pouco, isso aqui vai ficar melhor. Vamos colocar maiorzinho para a gente enxergar direitinho. Olha só. Beleza. Só que eu só peguei esses R$50 emprestado? Não. No outro mês, eu voltei a pegar R$30 emprestado. Então, eu já estava devendo ao meu amigo R$50. E fiquei devendo mais R$30. Então, vai ter um mais de somar devendo R$30. Então, devendo. Olha ali na tela. Deve é negativo. É coisa ruim. Então, vai o sinalzinho de menos. Então, devendo R$30. Só que fica uma bagunça isso aqui. Fica uma bagunça. Um sinal de mais na frente de um sinal de menos. Então, o que a gente faz para organizar essa bagunça? A gente coloca esses números entre parênteses. Para organizar. Para não misturar um sinal com outro. E eu já vou colocar aqui um sinal de igual. Massa. Bacana. Agora, acompanha comigo. Se eu estou aqui devendo R$50 no primeiro mês. Peguei mais R$30. Fiquei devendo R$30. Quanto é que eu estou devendo no total? Estou devendo R$50 no primeiro mês. Fiz uma dívida de R$30 no segundo. Quanto é que eu estou devendo no total? Eu estou devendo R$80. Juntando as duas dívidas. Dá uma dívida de R$80. Mas, se você deve, é uma coisa ruim. É uma coisa negativa. Então, esses R$80 é negativo. A gente vai ter que colocar um menos R$80. Tá? Então, esse é o total da dívida. Ó. O total... é... 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 menos... R$80. Né? Menos R$80. Prontinho? Pronto. O total é menos R$80. Ou seja, esses menos R$80 significa que eu fiquei devendo, né? Esse menos R$80 significa que eu fiquei devendo R$80 para o meu amigo. Beleza? Conseguiu acompanhar essa situação? Já, já a gente vai entender melhor isso daqui. Primeiro, veja que aqui eu somei, ó. É uma soma... é uma soma de números inteiros. Esses números inteiros, os dois são negativos. E o resultado? Negativo. A gente vai entender isso melhor daqui a pouquinho. Porque eu quero puxar aqui para o lado da tela e analisar essa outra situação com você, que também envolve dinheiro. Tá bom? Também uma situação hipotética. Certo? Inventada. Tá bom? Agora, suponha que eu pedi R$100 emprestado a outro amigo. Já procurei outro amigo e pedi R$100 emprestado. Então, o que a gente já pode anotar, né? Vamos até buscar isso daqui para a gente não esquecer. Olha só. Vamos pegar isso daqui. Isso aqui é muito importante para a gente entender. E vamos colocar desse lado também. Para a gente não esquecer. Prontinho. Aí a gente aumenta para conseguir enxergar direitinho. Opa! Não era exatamente isso que eu queria. Vamos lá de novo. Tudo bem. Não tem problema. A gente conserta. Pronto. Agora está do jeito que eu queria. Certo? Bom, então esses R$100 que eu pedi emprestado é meu? Ou eu fiquei devendo ao meu amigo? Bom, eu peguei emprestado, eu fiquei devendo ao meu amigo. Então, o que a gente pode fazer? Esses R$100, a gente já pode escrever assim. Menos R$100. E por que menos R$100? Porque eu estou devendo. Eu fiquei devendo ao meu amigo. Se eu fiquei devendo, é uma coisa ruim. Uma coisa ruim é uma coisa negativa. Tá? Beleza. Fiquei devendo R$100 a ele. No mês seguinte, devolvi a ele a quantia de R$65. Se eu devolvi essa quantia de R$65, é porque eu tinha esse R$65. E se eu tinha esse R$65, se eu tinha esse R$65, era uma coisa boa. Era uma coisa positiva. Então, o que é que eu vou fazer? Esse R$65... Esse R$65, né? É positivo, então. Positivo R$65. E já vou colocar um igual. Agora pense comigo. Se eu estava devendo R$100 ao meu amigo, e eu devolvi R$65, o que é que acontece? Bom, do R$100 que eu estava devendo, eu vou lá, tiro o R$65, só que eu ainda continuo devendo. Se eu continuo devendo ainda, eu já boto um sinalzinho de menos, porque enquanto eu estiver devendo, é ruim, é coisa negativa. E eu fiquei devendo quanto? Então, quanto falta em R$65 para chegar em R$100? Faltam R$35. Certo? Essa mesma operação, essa mesma operação, pode ser escrita dessa maneira, tá? A gente pode até colocar em parênteses, se a gente quiser, certo? Menos 100 somado com mais 35. Certo? Porque assim, a gente consegue ver melhor, a gente consegue ver melhor, o que é que está acontecendo aqui. Olha só, aqui é uma dívida de R$100, só que a essa dívida de R$100, você pagou, pagou é uma coisa positiva, 35 que você já tinha. Se você tinha, é uma coisa positiva. na verdade, na verdade, não é 35, é 65. Tudo bem, a gente corrige. Vamos trocar aqui o 3 pelo 6. Pronto, corrigi. Então, o que é que a gente fez aqui? O que é que a gente fez aqui? Aqui a gente fez uma soma, a gente fez uma soma de dois números inteiros, onde um era negativo, onde um era negativo, o outro era positivo, e esse resultado foi negativo. Certo? Bom, professor, dá sempre tudo negativo? Porque lá na primeira situação, deu negativo, na segunda situação, deu negativo, então, sempre que somar números inteiros, dá sempre negativo? Dão. Tá bom? E onde é que eu vou mostrar isso pra você? A gente vai aqui pegar a reta numérica. E nessa reta numérica, vou puxar ela um pouquinho mais pra cá, a gente vai fazer ali algumas continhas, e vai ver que, às vezes, quando somar números inteiros, pode dar positivo, ou pode dar negativo. Tá? Certo? Então, ali, no primeiro item, do item A, vamos somar, menos 3, somar, pegar uma canetinha, somar, certo? Menos 3 com menos 5. Que, escrito sem os parênteses, é dessa forma. Tá? Então, pode aparecer assim também. O resultado da soma vai ser o mesmo. Então, acompanhe comigo. Tá? Vamos aqui na reta numérica, vamos aqui na reta numérica, achar o menos 3. Onde é que tá o menos 3? O menos 3 tá aqui, ó. Vou botar um pontinho aqui, ó. E o menos 3. Quando eu coloco mais, quando eu coloco mais isso aqui, significa que eu vou 5 unidades para a esquerda, tá? Se você acrescentar uma quantidade negativa, você vai para a esquerda, para a esquerda, porque à esquerda estão os números negativos. Se você adicionar uma quantidade positiva, você vai para a direita, porque à direita estão os positivos. Então, como estou ali adicionando, mais 5 negativo, 5 negativo tem que ir para a esquerda. Então, eu vou contar 5 casinhas, vou dar 5 pulinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, para no menos 8. O que é que isso significa? que se você somar menos 3 com menos 5, dá menos 8. Bora escrever isso? Vamos escrever ali o resultado. Ó. Igual a menos 8. O outro aqui também igual a menos 8, porque eu disse que é só uma outra forma de escrever. por que que dá menos 8? Pensa comigo no dinheiro. Aqui, eu estou devendo 3 reais. Só que eu vou lá e faço mais uma dívida de 5 reais. Então, quanto é que eu estou devendo no total? Junta a dívida de 5 com a dívida de 3, dá uma dívida de 8. Dívida é coisa ruim, coisa ruim, só pode ser uma coisa negativa. Beleza? Bacana? Deu para entender esse? Então, até aqui, o que é que você já percebeu? Tanto na situação do dinheiro, como agora na reta numérica, que sempre que você somar números negativos, o resultado é negativo. Sempre. Então, ali embaixo, a gente já pode escrever isso. A soma de números negativos é um número negativo. negativo. Sempre, professor, sempre. Juntou, somou, adicionou números negativos, o resultado continua sendo negativo. Tá? Mas vamos ali para o item B. O item B, você tem 6. se não tem sinal é positivo, então esse 6 é positivo. Eu vou na reta numérica achar o 6, e aí eu faço um pontinho aqui nele. Só que você vai somar menos 8. se você soma negativo, negativo tem que ir para a esquerda, porque os números negativos estão à esquerda. Então, a partir do 6, eu vou pular 8 casinhas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí ele para aqui, no menos 2. Onde parou é o resultado da conta. Então, aquilo ali dá menos 2. Tá? Deixa eu só apagar isso aqui, que eu não gostei disso. Dá menos 2. Aqui é igual menos 2. E a mesma coisa aqui, é só uma outra forma de escrever. Tá? Essa aqui é apenas uma outra forma de escrever essa operação aqui. Professor, deu negativo de novo. Verdade, deu negativo de novo. Mas, calma aí, calma aí, que vai ter situações onde vai dar positivo. É tanto que eu nem vou completar essa segunda conclusão ainda. Eu quero que você olhe comigo o item C. Menos 4. Começou em menos 4. Então, o ponto começa no menos 4. Procuro menos 4 e marco um ponto que não precisa ser gigante como esse que eu estava fazendo. Tá? Menos 4. Só que você soma 1. Esse 1 não tem sinal. Na verdade, tem um sinal de mais na frente dele, né? Já indica também que ele é positivo. Tá? Então, se eu vou aumentar 1 positivo, positivo tem que ir para a esquerda. Aliás, desculpa, tem que ir para a direita. Então, vou pular só uma casinha porque só somou 1. Então, quando você pula essa casinha, para no menos 3. E aqui, né? Deu menos 3 também. Então, vamos lá. Colocar aqui. aqui na verdade era para ser assim. Olha só. Pronto. Que é igual a menos 3. E aqui também igual menos 3. Professor, deu negativo de novo, professor. calma que agora você vai ver comigo, ó. Eu vou colocar mais uma letrinha aqui. Vou colocar mais uma letrinha. Vou colocar aqui a letra D. E na letra D eu vou colocar assim. Eu vou colocar 5 positivo somado com 3 negativo. E já vou colocar um igual. Pronto. E faltou aqui um detalhezinho para ficar organizado. Belezinha. Olha lá. 5 positivo mais 3 negativo. Começou no 5, você bota um pontinho lá no 5. como você vai somar um número negativo? O negativo está no sentido da esquerda. Então, você vai pular 3 casinhas para a esquerda porque é menos 3. Então, 1, 2, 3. E aí ele para aqui no número 2. Veja que agora deu positivo. Positivo que você pode botar assim, mais 2 ou pode ser apenas 2. Tá? lembre-se que o número quando não tem sinal, ele é negativo. Isso é a mesma coisa que escrever 5 menos 3. É igual a 2. Deu algum errinho aqui. Eu já sei onde está o erro. Prontinho. Olha lá. Vamos aqui organizar. Só um minutinho. Já sei. Agora foi. Agora está certinho. Prontinho. Certo? E aqui no final, 2 mais 7. Isso aqui a gente nem precisa pensar, professor. 2 mais 7 é igual a 9. Soma de números positivos é uma soma que a gente já faz desde muito cedo. Então, por isso que eu não vim analisar para você esse caso de quando você soma positivo. Quando você soma números positivos a gente já pode até completar ali. A soma de números positivos é um número positivo. A soma de números positivos é um número positivo. Então, a gente já sabe. Se na soma só tem número negativo, o resultado é negativo. Se na soma só tem número positivo, o resultado é positivo. Mas, mas, quando um é positivo e o outro é negativo, o resultado pode ser negativo ou pode ser positivo. Aí, a gente tem que analisar. Quando é que deu negativo? Veja que quando deu negativo, esse número aqui, menos 8, né? está com sinal de negativo, o daqui, o menos 3 está com sinal de negativo. O que isso significa? Menos 8, se a gente tira o menos, o 8 acaba sendo maior do que 6. Só que ele tem o menos, então, esse sinal é o sinal que vai para o resultado. Tira o sinal de menos, vê quem é o maior, joga o sinal lá para o resultado. Então, ali na letra D, quem tem o sinal de menos? Aqui, menos 3. Tira o sinal de menos e se pergunte, quem é maior? 5 ou menos 3? 5. Só que esse 5, ele é positivo ou negativo? Ele não tem sinal, ele é positivo, você joga então esse sinal no resultado. Tá bom? Também a gente pode pensar na distância até o zero, mas eu não quero complicar as coisas que a gente viu aqui nessa aula. Então, aqui, a soma de um número positivo com um número negativo é um número positivo ou é um número negativo? Como é que a gente descobre? Tira o sinal, vai no sinal de negativo, vai no número negativo, tira o sinal, se pergunta quem é maior, 6 ou 8? 8, 8 é maior, o sinal do 8 que você tirou é o sinal que vai para o resultado, aqui, menos 2. Certo? Belezinha. vai aqui, vai aqui na letra D, tira o sinal de negativo aqui, quem é maior, 5 ou 3? O 5, o 5 está positivo ou negativo? Positivo, leva o sinal dele para o resultado. Certinho? Bacana? Bom, deixa eu só corrigir ali que sumiu, mas a gente faz aqui rapidinho, Pronto. Bacana? Belezinha? Vamos gravar isso aqui para a gente não perder. Opa! E agora a gente tira essa tela, vamos tirar essa tela e vamos compartilhar aqueles slides bacana que a gente sempre começa a nossa aula em pouco tempo, vai aparecer para você aqui, olha só. Pronto, olha ele aqui. Já fomos ao quadro, já voltamos, curtiu? Espero que sim, para mim foi massa. O que foi importante nessa aula? A gente vê que a reta numérica ajuda a gente a entender como funciona as operações com números inteiros, nesse caso a adição e também foi importante a gente aprender, começar a aprender a efetuar essa adição com números inteiros. Quando soma só número positivo, dá positivo. Quando soma só número negativo, dá negativo. Quando um é positivo ou um é negativo, depende e aí a gente vai fazer aquela análisezinha que eu falei agora há pouco. Tá bom? Bom, mas eu quero que você continue aprendendo, tá? Então o que é que você vai fazer? Vai ficar um link aí na descrição, você acessa esse link e quando você acessar esse link você vai ser levado para um quiz. O que é um quiz? Um joguinho de perguntas e respostas. Olha só. Deixa eu mostrar para você. Está aqui. Quando você der o start, você começa a jogar. Se liga, que maneiro. Prontinho. Aqui vem a pergunta, tá bom? Vem as opções de resposta, você analisa a pergunta, procura a resposta, se você marca correto, você pontua, se você marca errado, você não pontua, aqui em cima fica descendo essa barrinha que é o tempo que você tem para responder a pergunta. Tá? Então tem várias perguntas além dessas aí que eu vou que você pode estar se divertindo, tá bom? Para continuar aprendendo essa coisa de somar números inteiros. Valeu? Bom, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Para mim foi muito massa estar mais uma vez aqui com vocês. Tá bom? Vou me despedindo. Até a próxima. Não esquece, matemática não é problema, matemática é solução. Valeu. Bye, bye. Tchau. 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 Tchau.